Essa aula vai ser gravada e ela é a continuação da aula da emulação do emagrecimento. Bom, nós falamos sobre os alimentos de verdade, quais alimentos devemos comer, nós entendemos um pouco mais sobre os alimentos naturais, legumes, verduras, grãos, proteínas, gato, lipídios, como isso vai te ajudar no emagrecimento. Tem dificuldade para emagrecer e quer emagrecer, a gente vai estar conversando a respeito disso, só que essa aula é uma continuação da aula que já vem acontecendo, da imersão do emagrecimento. Bom, então para não perder muito tempo, por enquanto vocês estão multados, para eu poder passar aqui o raciocínio, depois conforme vai decorrer da aula, eu vou dar o áudio para vocês, para quem quiser perguntar, quem quiser comentar, tirar dúvidas. Bom, eu já gosto de começar falando com vocês a respeito da importância do carboidrato, porque o carboidrato, infelizmente, ele tem sido muito criticado, muito falado mal, mas a verdade é que o carboidrato há milenar, há muitos anos, desde que o mundo é mundo, ele sempre foi tido como óculos sagrados. Um exemplo disso é na Índia. Na Índia, a primeira coisa que a noiva oferece para o noivo não é o carboidrato de bolo do casamento, é uma porção de arroz, é o que eles têm, porque eles sabem a importância do carboidrato que têm. E esse fato de lá na Ásia, a experiência de identificar o arroz do noivo, não é só lá que acontece, acontece isso em questão da batata, ela é muito valorizada aqui na América do Sul, o milho é muito valorizada na América Central, o trigo na Europa, a cevada também naquela região, né? E, de forma geral, o carboidrato, ele é muito bem visto. A gente sabe da importância dele. O problema é que hoje, muito tem se criticado, falado mal nele, dizendo que é isso que engorda, tem que tirar, mas não é bem assim. Nós vamos conversar sobre isso hoje, ok? Então, antes de nós, vamos começar um pouquinho, eu quero explicar para vocês a importância dele, que é o quê? Hoje em dia, muito se fala que a gente tem que diminuir ele, comer mais gordura, mais proteína, só que aí você está colocando combustível errado dentro do teu corpo. Ah, mas como assim? Eu te não entendi. Olha só, o nosso melhor combustível, combustível mais eficaz que você pode colocar para dentro do seu corpo, para te nutrir, para te alimentar, te dar energia, é o carboidrato. Isso é inevitável. Nosso cérebro, você tem uma noção, 2% da nossa massa do corpo é o nosso cérebro. E 70% dele utiliza carboidrato, utiliza a glicose como fonte energética. Se você tira isso dele, ele vai tirar das reservas. Tirando as reservas, ele vai entrar em um estado de emergência, de alerta, que ele vai pegar proteína, gordura e vai fazer um processo de ecogligênese, que fala, ele vai pegar e vai quebrar essa proteína, pegar essa gordura e se transformar em glicose. Só que isso é um sistema de emergência, então a gente não pode estar colocando sempre isso para acontecer. E quando você vai fazer uma dieta low carb, vai fazer um tratamento emitente, algo do tipo, você está colocando o seu corpo em risco e aí no longo prazo, você vai ter problema. Então, vamos começar a repensar isso. Quero explicar um pouquinho, a respeito do carboidrato, quais são os que a gente tem aí disponível na natureza, na nossa mesa do dia a dia. Nós temos os simples e os complexos. O carboidrato simples, a gente vai encontrar eles também na natureza, na sua forma natural do açúcar, que é o mais simples. Ele vai conter vitaminas, vai conter minerais, fibras e vai estar nos vegetais, nas frutas, no mel, na cana, entre outros. O problema é que os refinados também vai ter esse carboidrato simples. O olhar dos refinados, ele tira todos os nutrientes. Um pouquinho que eu vou ter que multar aqui. Vou multar aqui algumas. Pessoal, depois eu desmulto vocês e deixo para abrir para pergunta e tudo mais. Tá bom? Então, eu vou estar falando que os calorados refinados, ele se perde todo o nutriente, ele se tira todo o nutriente dele, que é as fibras, as vitaminas, as minerais, e vai ficar só ali o açúcar para o suplemento que eu sei só. Isso é considerado como calorias vazias, isso não te nutre, só se aceia naquele momento, né? Você vai encontrar isso em quê? Em doce, refrigerante, xaropes de milho, que tem alto teor de frutose, que eles pegam só o açúcar da fruta, tira tudo, e isso eles colocam para fazer suco e outras coisas derivadas. Isso é utilizado muito na indústria. E, por pior ainda, tem outro carboidrato. Não, por melhor ainda, né? Eles vão ter um carboidrato mais complexo, que ele é formado por três cadeias de açúcar, né? Que a gente fala. Esse carboidrato, ele faz... ele faz uma... ele faz uma... o organismo demora mais para absorver ele. Ele é um pouco mais complexo, né? De forma simples de se entender, ao invés de... do simples, quando você come ele, dá um índice glicêmico muito alto, a absorção é rápida dele, e algumas pessoas vão ter isso. O complexo não, porque ele vai ter fibra, vai ter minerais, vai ter mais coisas e tem essa cadeia de açúcar maior do que o outro. Isso é bom, porque ele passa a gerar uma energia constante para você e ainda mantém uns níveis mais baixos, mais controlados. E a gente vai encontrar esse carboidrato complexo também nos vegetais, nas frutas e nos grãos, nas castanhas, sementes. Então, é importantíssimo você ter essa variedade de alimentos no seu dia-a-dia, na sua mesa, que você comece a equilibrar as coisas, ok? E aqueles que eu falei antes dos refinados processados, vamos tirar isso da vida, porque isso não vai te agregar em nada. E aí a gente vai ter também os carboidratos artificiais, que a indústria faz como... ele é mais do simples, né? Ele é conhecido como chamados junkie fudge, algo assim em inglês que se fala. Esse carboidrato não tem nada de bom, porque ele tem alto teor de gordura, tá? Bolacha, batata frita, salgadinhos em pacote, entre outros. E você não precisa nem pensar em querer ter na sua mesa, porque isso vai te engordar, isso vai atrasar o seu processo de emagrecimento. O fato é inevitável, tá bom? Então, pra deixar claro, a fonte certa que você vai ter, carboidrato, você não te... Ah, não, carboidrato engorda, você tá ok. Carboidratos refinados engorda, artificial engorda. Você come o carboidrato correto, mais complexo, que é rico em vitaminas, em nutrientes, em minerais, em fibras. Esse, e sim, você precisa ter no teu dia a dia. Você precisa ter pra se alimentar o seu corpo, pra você te manter energizado, ok? Então, tenha nas suas refeições todo e qualquer tipo de carboidrato de origem vegetal, tá bom? Na sua forma mais natural possível. Isso vai te ajudar extremamente, no caso do emagrecimento. Então, grãos integrais, legumes, vegetais, frutas, arroz, milho, coisas mais integrais, isso você tem que ter. Ok? E agora, vou começar a entrar um pouco na parte das proteínas. E é bom que também vocês irem anotando, né? Quem quiser ter papel e caneta pra anotar. Meu raciocínio aqui. Então, bom, já a respeito das proteínas, que a gente precisa ter no nosso dia a dia, muito se fala hoje sobre low carb, onde tem mais proteína, ela é tida como a mais importante até, que o carboidrato, mas ela tem o seu lugar ali, mas ela não é mais importante do que o nosso carboidrato, ok? As proteínas, de forma geral, elas são formadas por moléculas chamadas aminoácidos, acho que vocês já sabem disso. Elas são a junção de 20 tipos diferentes de aminoácidos que se ligam numa cadeia de sequência. Como se fosse um alfabeto e você faz uma junção e vai comando as palavras. Vou te dizer assim pra ser mais fácil de entender. Porém, que poucas pessoas sabem, é que o nosso corpo consegue fabricar 12 aminoácidos, ok? E eles são chamados aminoácidos não essenciais. E aí os outros 8 que ficam faltando, você vai comer ele nos alimentos. Esses são os 8 não essenciais que você precisa, nos alimentos, obter ele para o seu corpo fazer todo, juntar todos esses 20 aminoácidos pra assim produzir a proteína e tudo mais. Que ela é boa pra várias coisas, 1, e a cabelo, pele, órgãos, músculo. Então, quem quer ter massa magra precisa ter esses 20 aminoácidos na sua alimentação diária. Deixado claro, os vegetais também tem e eles também fornecem isso. Não é apenas na carne, ok? Mas, quando você come uma comida que ela não tem os 8 aminoácidos quentes, ou apenas um deles está faltando, na hora que o seu vidro está fazendo o processo lá, de juntar esse aminoácido, fazer a proteína, se está faltando alguma coisa, ela vai suspender. Ele não vai fazer todo o processo. E aí você não está se alimentando da forma correta. A sua proteína não é uma proteína de qualidade, certo? E o que acontece? Muitas pessoas vão perguntar, não, mas então o que eu posso comer que vai ter esses 8 aminoácidos não essenciais que eu preciso colocar na minha alimentação, para que eu feche os 20 aminoácidos essenciais de tudo, né, que eu preciso ter? A resposta pra isso é uma só. As pessoas podem até ficar um pouco assim, não, mas como assim? O único alimento, na verdade, ou a única carne que vai ter essa proteína de qualidade é a carne humana. Infelizmente, gente. A carne humana, ela sim tem todos os essenciais e a quantidade correta para a reposição dessa nossa proteína. Não é como ninguém come carne humana aqui, né? Criou eu que ninguém come. E aí a gente acaba fazendo o uso da proteína animal, né, no nosso dia a dia. Ela chega o mais próximo possível da carne humana em todos os complexos e todos que tem que ter. Porém, quando você pesa na balança, os benefícios e os malefícios de você ter essa combinação de usar a proteína animal para suprir esses 8 aminoácidos que faltam, não sei se é tão viável. A ideia aqui não é bater em cima da proteína animal e criticar tudo mais, porque quem me conhece, quem é do Real Magras sabe como eu falo a respeito da proteína animal. Quem tem o e-book Aprende a Emagrecer, viu lá que eu tenho 8, 7 páginas bem específicas a respeito disso e eu explico mais detalhadamente. Se você não tem o e-book Aprende a Emagrecer, entre em contato que eu mando para você, tá bom? Mas, de antemão, eu quero que você entenda que as proteínas de urina vegetal, elas também têm os 8 aminoácidos e ela também vai suprir a sua necessidade, porém necessita de algumas combinações, ok? Eu vou começar a falar um pouco mais adiante ali. Porém, ela é um pouco mais lenta no processo de crescimento, de construção ali da proteína, mas ela é saudável e ela faz muito bem para o seu corpo, ela não vai ser prejudicial no caso. A proteína animal, ela já, normalmente ela vai vir em excesso, ela vai ter mais gordura, isso então vai deixá-la mais calórica, com mais calorias, gorduras e isso vai te prejudicar. Ah, o seu corpo não vai utilizar tudo aquilo, ele vai eliminar nos rins, no fígado, no rin ou até pela bexiga e aí você pode ter alguns problemas com o uso exagerado da proteína animal. Já na vegetal, isso já é muito raro acontecer, ok? Porque as doses, ela é o essencial, ela não vai ter em excesso. Posso você se alimentar em excesso, ok? Só para vocês terem uma noção, assim, ó, em questão de porção, 100 gramas de soja, ela vai ter em torno de 12 gramas de proteína, certo? Uma que tem bastante, é só uma semente de gergelim, na porção de 100 gramas, vai ter em torno de 21 gramas de proteína na porção. Então, elas vão ter abrilha, feijão, que já é menos, já é 6, né, lentilha vai dar uns 9, 10, mas aqui você já consegue ver que você, quando você fizer uma dieta, fizer uma redução alimentar, você já consegue superar a sua necessidade de proteína diária comendo alguns desses tipos de alimento, tá? Só para você ter uma noção de como é calórico e energético, vamos supor, semente de gergelim, a 100 gramas dela chega a dar 584 calorias, então é muita coisa que vai te dar muita energia também, boa, no caso. Então, como eu falei antes, os alimentos ricos em proteína vegetal, ele precisa ser combinado, tá? Ele tem uma união dos aminoácidos e formar a proteína boa de qualidade. Um exemplo disso, vamos supor, é você ter o arroz e feijão, você precisa ter esses dois juntos para ele ter toda a cadeia de aminoácidos completos. E aí você está fazendo uma boa alimentação, está fazendo uma boa substituição quando você tira um pouco da proteína animal. Você vai usar uma lentilha com trigo, quinoa com milho, arroz integral ou até arroz integral com uma lentilha, com mervilha, aquelas mais vermelhas, o feijão vermelho, também vai estar fazendo essa combinação correta. Então, não tem muito segredo, se você quer diminuir um pouco o uso ou experimentar, prova mesmo, fique um tempo sem consumir um pouco da proteína animal, substitua pelo vegetal e veja a diferença que vai causar no seu dia a dia. Eu vou desmultar, eu quero, eu gostaria de saber um pouco a respeito de vocês, se vocês tem o hábito de estar fazendo o uso diariamente da proteína animal, é difícil para mim, eu não gosto, não sei como substituir, tem dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa a respeito? Jéssica? Tati? Não. É uma boa opção, é um bom começo, vamos dizer assim, né? O problema do peixe depende de qual peixe, se você for pegar aquele peixe do pescador que você sabe que ele vai lá e pesca, não é um peixe de cativeiro, ok. Hoje mesmo eu estava com um aluno meu que tem pescaria aqui na região de Vianópolis e ele relatou o problema que ele está tendo com alguns peixes que ele compra de outros lugares, que é de cativeiro, ele é mais rico em mercurio, ele é mais pesado, ele tem mais, então o time não é tão nutritivo. Um fato interessante que ele falou para mim foi a respeito do salmão, ele falou que tinha uma moça que começou a fazer uma dieta só do salmão, ela ficou 30, 60 dias comendo só do salmão e ela precisou se sentir mal, se sentir mal, se sentir mal, foi fazer exame, né, tudo certinho lá, fazer aquela tal da, tem a câmera por dentro para ver como é que estava o intestino dela. O intestino dela estava todo pigmentado de vermelho, vermelho para alanejado e aí ela foi para São Paulo fazer, deu vários problemas nela, devido ao salmão, o salmão que nós temos no Brasil, esse salmão ele não é um salmão verdadeiro, ele é um salmão feito ali na Chile, Peru, ele é feito em cativeiro e na ração eles colocam muita pigmentação para quando eles cortam a proteína, a carne dele ser avermelhada, porque o salmão verdadeiro é muito raro de se conseguir pegar, ele está no Alasca, está lá em cima, é no Canadá e é caríssimo, salmão selvagem, então aí é que está um problema que a gente tem no caso, entendeu, a gente tem esse problema, agora, se você tem, não, não, tem um pescador, eu moro aqui perto da praia, eu sei o pescador que pesca ali, não, ok, melhor do que você comprar aquele embalado a vácuo industrializado, porque ele vai estar mais pesado e aí não é um negócio inteligente, tá, eu devo ter respondido, é, o pescapag eu acho que é menos, é mais tranquilo, no máximo, eles dão a ração, eles dão até comida, né, aqui na região tem pescapag e eles, põe a ração, eles também dão pão, dão as coisas todas para eles, é menos pior do que você comprar, isso eu estou comentando, tá, bom, agora a princípio, eu tenho, Suzy, fala alguma coisa? na verdade é assim, ó, eu sou lacto-vegetariano, ainda, algumas coisas derivadas de, derivados de, que nem ovo, só que leite eu não faço uso, eu não tomo leite, é mais o ovo, o queijo que eu faço uso, restante nada, já é nada, tá, mas eu, pra mim é fácil falar e viver porque eu venho de, eu já venho de nascença, assim, né, na minha, na minha gestação a minha mãe, ela se tornou vegana, então nunca teve em casa, era, foi criado um hábito, então pra mim é tranquilo, mas já provei carne, sim, já provei o fásco, já provei, né, e só que me cai muito mal, não me faz bem quando eu como, às vezes, pô, se você me chama pra ir na sua casa e você não sabe que o celular tá vegetariano e você prepara alguma coisa lá, um empadão de frango, algum coisa do tipo, eu até vou comer, não vou fazer desfeita, mas aí eu vou ficar ruim, entendeu, tem, tem esses casos, assim, é, mas em casa não tem, meu filho, meu filho não dou, não, não tem o hábito, né, e o quanto manha, é, o ovo, o peixe ainda, ainda, ainda tem, porque, tipo, vamos supor, ah, às vezes vou fazer, minha esposa vai fazer um bolo, fazer alguma coisa, acaba utilizando, é, eu adoro macarronada, eu sou italiano, então mulher de família, uma macarronada que em casa sempre tem, e aí aquele tejinho enrolado acaba tendo, é uma maior dificuldade, tá, mas, pode falar, Nick, bom, eu não sei se você tá no nosso grupo do Real Magra, da inversão, eu fiz um ebook, a Suzy não tem, na verdade, só quem tá na inversão do emagrecimento, que pagou o que tem, eu fiz um ebook com 10 receitas de leites vegetais pra se fazer, leite de aveia, leite de soja, leite de amendoim, leite de, ah, que, nossa, tem um monte, eu vou, eu vou distribuir pra vocês, me chama no privado que eu dou pra vocês esse ebook, tá, pode, dá pra ele, principalmente, meu filho, vários de castanha, de nozes, de aveia, dou, tem, tem, tem um de, de nozes que fica muito bom, fica um ótimo, ele, posso mandar, pode te ajudar, bom, eu vou, eu vou dar uma multadinha aqui pra vocês, agora que eu quero continuar aqui no meu raciocínio, que eu queria falar agora, falando sobre o carboidrato, acho que eu deixei bem claro ali, mas, mais, mais, mais adiante eu vou falar mais a respeito de como vocês podem estar utilizando esse dia, e pra fechar e começar, se tem um pouco mais direto ao ponto pra ajudar vocês, ah, eu queria falar sobre os lipídios, sobre os óleos, tá, ah, ah, há uma controvação muito grande a respeito dos óleos aí, o pessoal fala, ah, você tem que usar isso, você não pode usar, vou usar óleo de canola, vou usar óleo de coco, vou usar, é, eu não sei se a Suzy, a Suzy viu uma live que eu falei sobre os óleos, né, que óleo é óleo, não tem essa, porque todos os óleos eles têm praticamente esses três nutrientes essenciais para o nosso organismo, ele tem um papel importante que ele vai fazer, ele, ele tem um papel importante de, é, transportar algumas fontes de vitaminas solúveis, né, que a vitamina A, D, A, D, K e E, se não me engano, e que elas são conhecidas como aquelas, as ômega 3 e 6, né, elas ajudam também, os óleos também vão ajudar na eliminação de algumas, ah, toxinas, lixo das nossas células, né, só que o que acontece, hoje em dia, o que tem feito as pessoas estarem obesas, não é o carboidrato, tá, é, sim, a gordura, o excesso em gordura, porque tudo que a gente come, tudo que a gente compra, tem gordura, porque a gordura é colocada pra ter mais mantimento, mais tempo de plateleira, ah, a gente se, a gente se adaptou, ah, culturalmente a, a, a cozinhar com, a cozinhar, a fritar, a fazer qualquer tipo de comida com óleo, se vai fazer um arroz você faz, você põe um óleo, se vai fazer um feijão, você põe um óleo, se vai fazer um ovo, você põe um óleo, se vai fazer uma carne, então tudo vai óleo, ok, quando você para, assim, e vai, e vai dando um estudado, até a questão de lógica, você vai ver, é, tem coisa errada aí, uma coisa muito prática é disso, de você entender o seguinte, ah, o nosso corpo, ele tem um mecanismo de sacidez, certo, se você pegar uma banana, se você pegar uma maçã, se você pegar, ah, qualquer tipo de alimento, vai chegar uma hora que você não vai conseguir comer, tá, se você pegar, vamos supor, ah, uma azeitona, se você pegar uma azeitona, se você pegar azeitona pra comer, tô com fome, vou comer azeitona, quantas azeitonas você comeria? Quer desmultar aqui, quem quiser responder, se você tivesse com fome, se você gosta de azeitona, quantas azeitonas você come? Tudo bem, tudo bem, ó, mas agora, presta atenção nessa informação, vamos supor que você come 12, ok? Joga lá em cima, vamos supor que você vai comer 12 azeitonas, depois você não vai conseguir mais comer, ok? Ela é oleaginó, oi? Ah não, a Aninha foi alguma coisa que falou, o que acontece? Você vai conseguir comer esse número X, depois você não vai conseguir comer mais, porque o seu corpo não vai querer, ele já tá em excesso, o óleo em si. E o que acontece? Quando você pega o óleo da sua fonte natural, extrai só o óleo e você coloca no frasco, você perdeu a noção de quantidade e o corpo não sabe mais a quantidade que você tem pra ficar, digamos, satisfeito. Por quê? Quando você tira o óleo na prensa, você tira a fibra, você tira as vitaminas, você tira quase tudo, você vai distribuir só o óleo por si só. E por que que eu citei o óleo, que vocês precisam ter uma noção? Só pra vocês saberem, uma colher, uma colherzinha assim, opa, rasa, ela chega a depender, porque tipo assim, ó, tem muitas, muitas, muitas azeitonas no mundo afora aí, são mais de 2 mil tipos de azeitona, mas a média, a média, porque o americano gosta muito de conta, o americano ele é muito pragmático com as coisas, com regras, e lá nos Estados Unidos eles têm que informar a quantidade que tem. E aí, pra vocês terem uma noção, um azeite de oliva, normal aí, vou colocar mediano, uma colherzinha rasa de azeite, que chega a ter em torno de 70 a 120 azeitonas. Então, quando, o que eu quero deixar claro pra vocês, que quando você pega o azeite de oliva e você coloca na tua saladinha, aquele fiozinho ali, que tá um, você tá colocando em torno de 50 a 60 azeitonas no teu prato, e você tá comendo isso ali todo dia. E aí, aí pensa comigo, você colocou isso na tua salada, você colocou isso no, colocou aí do milho, né, porque imagina quantos milhos não foram prensados pra fazer um litro? 30, 40, 60, 50? Você usou isso pra fazer o seu arroz, usou isso também pra fazer o ovo, então, a gente tá diariamente inundando as nossas células de óleo, de gordura. E aí, você bloqueia as suas células e elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem fazer o trabalho que elas têm pra fazer, e aí você começa a engordar. Por isso que, ó, se você conhece alguém que tem problema de diabetes, diabetes até, tipo, até quem tá tomando insulina, não, tipo 1, né, tipo 2, se ele tirar a gordura da vida dele, ou ele vai diminuir demais o uso da insulina, e quem é pré-diabético nunca mais vai ter diabetes na vida. É cura da diabetes. Garanto, dou mil reais, dou mil reais pra quem fizer um negócio desse. Mas tem que fazer. Fica ali, ó, uns 45 dias sem utilizar óleo, o cara já tá diabético, né, pré-diabético. Garanto que vai acabar por isso. Então, o problema de a gente usar os óleos é esse, a gente perde a noção da quantidade. Não tô dizendo pra você não usar. Pra você usar, usa da sua forma mais natural possível. usa a castanha, as nozes, a azeitona por elas só, né. Aí sim, tá legal. Porque a gente precisa, né, é fundamental pra gente, né. Mas aí, quando você começa a utilizar da forma que a indústria coloca, você perdeu a quantidade, você perdeu a noção, e aí que tá o grande porém da sacada, né, eu não sei dizer assim. Gente, eu vou continuar aqui, ó. Quer ver? Só pra vocês terem uma noção, ó. Uma amostra de alimento, ó, uma bolacha recheada, ó, uma bolacha recheada, chega a ter 55% de gordura. Batata frita, 55%. Um frango assado, de 36% a 63%. Hambúrguer, 55% a 60%. Uma costela, 66% a 80%. Uma linguiça, salsicha, chega a dar 80% de gordura. E olha agora. Frutas oleaginosas e sementes, chega a ter até 90%. Aí é que tá a parada. Por mais que você tá querendo utilizar, tá? Não, meu agente de oliva é extra verde total. Sim, ele é riquíssimo no que, nos olhos deles, no óleo vegetal. Só que tá em excesso. Então, não. Vai na forma natural que é melhor pra você. E querer usar ele concentrado, tá? Essa é uma dica muito importante, que se você levar isso aqui do que eu tô falando hoje pra você, vai tá ótimo. Mas vamos lá então, pessoal. Sugestões na prática, tá bom? Quem quiser anotar isso, gravar, tanto faz. Veja o que achar com o que for melhor. Tenha paciência, tá? O seu paladar, ele está num processo de reeducação. Então, você tem que dar uma chance pra ele mesmo. Não é fácil, eu sei que não é fácil, é difícil. Mas, seja paciência e dê uma chance pra você provar novos sabores, ok? Outro porém também que é importante você ter isso em mente. Não se envergonhe em você estar fazendo mudanças alimentares. Sempre vai vir um de casa. Sempre vai vir um fazer gracinha. Sempre um vai querer te incomodar. Mas, não tenha o foco. Não tenha vergonha de substituir o alimento e falar, não. Não tô comendo isso, ó, vou comer só a contenha, tá? Alimentos não saudáveis. É como se fosse um presente de grego, tá? Evite aceitar. E vamos tentar moderar o consumo desses alimentos. Porque mesmo que você... Ah, não, vou fazer um dia do lixo. Mas, mesmo esse dia do lixo, ele vai estar meio que atrapalhando o seu processo. Porque ele sempre vai estar te lembrando daquilo, tá? Então, vamos tentar moderar mais. Outra coisa. Não compre e evite estocar esses alimentos industrializados. Chocolate, bolas recheadas, batata frita, sorvete. Essas coisas na sua casa, na sua geladeira. Porque quando você tem isso na sua casa, isso atrapalha. Isso faz com que você sinta vontade de cair na tentação de comer. Então, fique livre. Tente ficar longe dessas tentações. Isso vai te ajudar muito no seu processo de reeducação alimentar, no seu processo do emagrecimento. Tá bom, pessoal? Aí você acaba sempre no ar, né? Então. Então, eu vou dar umas dicas pra vocês já, tá? Outra coisa. Evite a vocês, quando for no mercado, ir naqueles corredores, naqueles lugares que você sabe que tu vai parar e vai ver um preço, que você vai querer comprar, entendeu? Evite passar nesses lugares assim, até que você tá consolidado, que você tá com mortos hábitos, que você tá sentindo o seu paladar já mudou. Isso vai te ajudar muito, tá bom? Outra coisa. A sua geladeira e a sua fruteira, sempre mantenha abastecida. Seja isso em abundância, em variedade, em legumes, em frutas. Isso vai estimular o seu ambiente, o seu cérebro a querer provar. E você vai... Depois, pô, ah, tô... Praticamente. Praticamente. Às vezes, tem um restaurante, perto da casa, quando eu vou buscar meu filho, não tem almoço, aí eu como lá. Mas lá, o cara tem comida vegetariana. Ele tem o integral, ele tem bastante coisas de variedade. Aí, é legal. Porque ela é cara, é pesada ficar pagando lá. Normalmente, a gente faz em casa. Que nem quando eu faço meu lanche na academia, eu levo um pão integral, parte de amendoim, castanho, mix de nozes, banana. Eu sempre levo alguma coisa pra mim na academia, na hora do meu trabalho, pra estar comendo. Por isso que é bom você ter isso na sua casa, como eu falei. Se você manter sempre abastecido... Uma dica. Se planejar no final de semana. Planeja no final de semana. E uma estratégia. Na imersão do emagrecimento, eu fiz isso com o pessoal. Depois, eu posso até conversar contigo. Ó, alternativas e substituições. Depois, quem quiser saber mais, chama no privado que eu converso. Vamos supor, ó. Muita gente tem dúvida do que passar no pão. Ah, o que eu posso passar no pão? O que eu vou deixar de comer? Ah, eu gosto de passar... Leite condensado? Posso passar creme de leite? Não. Como é que eu vou fazer? Você pode fazer um pâté de legumes. Pode fazer uma maionese natural, que é fácil de fazer. Sobre como cozinhar sem óleo, diminuir o óleo. Você pode até utilizar água. Ou você pode ter panelas frigideiras de teflon, que aí você não vai grudar, né? É um hábito que eu tenho que começar a tentar cozinhar com menos óleo, ou até sem óleo. Eu consigo fazer bastante coisa sem óleo em casa. Quase tudo faz sem óleo. Porque também eu tenho coisa de teflon, e eu utilizo até água, que nem uma cebola. Faço a cebolinha toda assaltinho, para fazer o meu arroz. Eu deixo um pouquinho de água, deixo ela dar aquela fritadinha, e aí depois eu preparo o meu arroz. E fica normal, fica soltinho, e você nem percebe. De uma forma saudável. Saladas também, tá pessoal? Saladas. Você pode fazer suco de limão, com erva, sal, cebolinha, um alho triturado. Vai ser um amor alternativo que você está colocando nos seus molhos de salada. Sobre leite, eu tenho um e-book para dar para vocês, com várias receitas. Eu vou mandar um e-book para vocês. Tá bom? Outra coisa interessante, bolo de chocolate. Tem que deixar de comer? Não necessariamente. Desde que você possa fazer em casa, ou seja o ideal para fazer. Eu tenho uma receita para fazer Nutella natural. Vou fazer uma Nutella, que fica muito parecido com Nutella, e é muito boa. Você vai usar a pó de alfa rouba. Ela pode ser usada de forma como cacau em pó. É muito boa. Dá até para fazer pudim. É rápido de preparar, e fica bem gostoso. Claro que não é um chocolate, não é uma... Mas te lembra bastante, e você vai começando a pegar gosto por isso. Tá bom? Sobremesa, em geral, tem gente que... Ah, eu sempre come uma sobremesa, gosto de comer... O que eu posso fazer? Meu, pode pegar uma polpa de fruta congelada, pode fazer um picolé, pode usar fruta seca, figo, tâmara, ameixas, que são bem docicadas. São uma estratégia para você fugir um pouco do chocolate. Para quem é muito compulsivo para o chocolate, você tem que ter um picô e ajuda. Tá bom? Substituir açúcar. Como eu posso deixar de estar usando açúcar refinado? Você pode estar utilizando açúcar mascavo, moderado, melado de cana, até mesmo você pode fazer um doce de banana. Pega a banana bem madura, você dissolve a massa, mesmo você faz como se fosse uma pasta, e você pode utilizar isso aos poucos para adoçar, sei lá, adoçar um... Ah, adoçar... E fica gostoso, não fica bom. Só que tem algumas coisas que o gostinho não vai ficar tão legal, mas a maioria vai ficar bom. Aí tem muita gente que vai falar assim, putz, mas é caro comprar produto natural, é caro nessas... Sim, se você for nessas lojas de shopping, produtos naturais, se você for nessas lojas que está na moda, que os caras estão no meio de franquia, eles vão cobrar mais caro. Mas qual que é a alternativa? Fortifruti, Socolão, essas feiras ao livre, tem dias que tem o preço mais acessível, em serialistas, em mercadão, normalmente, quem mora em São Paulo, não sei se você mora em São Paulo, tem um mercadão lá que é para a terra, você compra lá a granel, as coisas, e aí você começa a se programar, e aí você começa a criar esse hábito, né? Então, acho que... Pronto, tudo que eu queria falar hoje para vocês, eu consegui falar, agora eu acho que foi prático, simples e bem compreensível para vocês, quem tiver com dúvida e quiser comentar, a...